Bom, gente, voltei. Não reparem aquilo ali, porque a gente tá com café e hoje eu tô colocando algumas coisas em ordem nessa casa, né? Então, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tirei as cortinas, né? Vou colocar ela pra bater. E como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de colocar uma cordinha, uma fita, né? Aqui, ó, coloquei aqui a cordinha e aqui eu coloquei uma fita amarrada aqui pra quando bater na máquina, pra quando bater na máquina não venha, né, soltar essas argolas aqui, né? Porque a minha outra cortina antiga, gente, eu coloquei ela na máquina e soltou isso aqui, desfiou tudinho, gente, todinha. Então, essa daqui eu aprendi isso e não lavo mais essas cortinas, né, sem tá amarrando elas aqui, ó. Eu junto tudo aqui, ó, ó, vendo? E lavo aqui. Coloco tudo na máquina. As outras já coloquei também. E como elas são bem fininhas, vai caber elas todas na máquina, tá bom? Vou colocar ali pra bater e depois... Ah, enquanto isso, deixa eu falar com vocês. Não sei se vai dar pra eu gravar mais, porque eu vou lá na casa da minha soca, porque amanhã ela vai viajar. Aí eu vou lá dar um abraço, né? E vamos ver. Se der pra eu voltar a gravar, eu gravo. Se não der, não deu. Mas vou ver, tá bom? Vou colocar. Enquanto eu vou lá e... Porque aqui pertinho mesmo, enquanto eu vou lá e volto, a máquina já fez todo o processo. Só chegar e colocar no lugar. O meu amado é o mais belo em ti. E a minha... Oi! Deixa eu dar pausa aqui. E aí, gente? Voltei. Eu estava ali escutando o meu voo. Bom, ontem não deu pra eu terminar de gravar, como vocês viram, né? Eu fui pra casa da minha sogra, então não teve jeito de eu voltar e gravar. Também já estava à noite, né, gente? E como vocês viram, eu estou catando algumas coisas que eu estava precisando de fazer aqui em casa. Colocar algumas coisas em ordem, né? Algumas coisitas que eu estava precisando de colocar em ordem, como lavar cortina. E, enfim... Então, hoje eu vou continuar. E provavelmente, gente, ter que colocar esse vídeo em duas partes. Então, gente, não esquece de assistir os dois vídeos, tá bom? O que eu ia falar mais pra vocês? Então, eu já tirei a roupa de cama, eu já tirei as almofadas, as capas das almofadas da sala, já coloquei as almofadas lá fora pra tomar no solo. E agora, eu estou aqui pensando o que eu faço. Eu não sei se eu... Deixa eu ir pra cá. Eu não sei se eu... Vou mostrar ali pra vocês, ó. Olha lá. Viu? Olha lá o quarto. Já tirei a roupa de cama pra lavar, né? Tirei as franhas dos travesseiros, que eu estou pensando se eu lavo os travesseiros ou não. Aqui, ó. Já coloquei a cortina aqui. Eu tirei a cortina agora da máquina. Nossa, meu Deus, tá até molhada. Ai, Jesus, eu não vi o que eu fiz. Que cagada. Que cagada. Olha. Ai, gente. O que eu fiz? Então, pera lá. Deixa eu colocar essa... Essa cortina aqui, ela tá meio que úmida. Eu tô pensando se eu coloco essa cortina lá agora. Eu não sei se esse sofá vai... Ô, meu Deus, ó, pra você ver. A pessoa aqui é demais, né? É porque eu demorei, gente. Eu te empolguei lá, escutando o louvor. A pessoa aqui empolgou, escutando o louvor, esqueceu da cortina no sofá. Então, deixa eu abrir essa... Ai, essa janela. Então, gente, eu tô pensando se eu coloco essa cortina... Eu até trouxe a escada. Se eu coloco essa cortina agora, se eu coloco depois, se eu tô pensando, porque eu quero dar uma limpezinha por dentro dessa estante, tirar a poeira, que tá muita poeira, tá muita mesmo. E... Eu tô pensando o que é que eu faço ainda. Então, eu já tirei aqui, ó, né? As capas, como eu falei pra vocês aí, não sei se eu falei, acho que eu falei. Tirar as capas, já coloquei aqui no chão pra lavar. Coloquei as almofadas pra tomar o sol, tá? Eu não vou falar pra vocês o que é que eu vou fazer, não, porque eu não sei se vai dar tempo pra fazer tudo, né? Já tirei aqui também o ressalto do quarto do meu filho, né? E vocês viram? Eu tô escutando ali. Coloquei um louvor ali pra mim. Tá escutando? E eu sou apaixonada com esse louvor, gente. Sou apaixonada. Ele chama Quero Conhecer Jesus, tá? Que vocês procuram aí, é maravilhoso. Aqui, na Copa, aí um dos livros tá aqui, que eu vou procurar ainda. O lugar pra vocês revestirem, se vai ter jeito de eu trocar, não sei. Nas bancas. Ali tem... Café da manhã que o meu filho tomou, uma jala ali. Negócio de água, etc, etc, etc. A cozinha tá ainda pra ajeitar. Ontem a noite não foi ajeitada. Mas a Lúcia, pouquinho, tá vendo? Só juntou alguns pratinhos com uns copos. Mas tá tudo ajeitado. Ajeitado não, né, gente? Tá... Não está bagunçado, gente. Aquela sacola ali é porque eu vou jogando no lixo caixinha de algumas coisas e tal. Porque as pessoas, muitas das vezes, pegam pra reciclar, né? E eu gosto de guardar, de colocar na sacola separada ali, ó. Então, gente. Vou ver o que eu vou fazer. O que eu vou fazer, eu vou filmar aí pra vocês. Eu não vou falar o que eu vou fazer. Aí eu falo, e não dá tempo, aí fica chato. Então, o que eu vou fazer hoje, eu vou filmar aí pra vocês. E lembrando, gente, que se esse vídeo ficar grande, eu vou dividir em duas partes. Beleza? Então, tá bom. Então, já deixa aí seu like. Se você não é isso, se inscreve aqui no canal. Tá bom? Vou te falar. E aí Se você não é isso, se inscreve aqui no canal. Gente, me perguntaram se eu tiro coelho com pano seco ou úmido. Eu tiro pano úmido, bem torcedinho, tá? E aí E aí E aí E aí E aí To follow my own hearts Oh, oh, oh Not everyone Se inscreva no canal. 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 E aí E aí O óculos da pessoa fica mais dentro da gaveta do que no rosto, gente. É sério. E aí 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 E aqui eu coloquei E aí 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 né? Eu gosto de colocar os esmaltes tudo em pézinho, mas não tá cabendo, gente, não cabe, esses algodão que não é aqui, coloquei aqui, ó, os algodão, o algodão que eu guardei aqui dentro desse, vou puxar aqui mais um pouquinho, esse, essa vasilha aqui com o algodão, nossa, com uma mão só não dó, com uma mão só não dá, né, gente? Aqui eu guardei os algodão, um despote aqui, e aqui, ó, nessa bolsinha, eu guardei meus alicates, as vasilhas, os creminho, né, de passar pé, na mão, né, aqui, ó, os alicates, meus instrumentos de trabalho, gente, lixa, aqui ficou, essa gaveta aqui ficou só pra coisa de um, depois eu fecho aqui, gente, e lado de cá, ó, eu guardo tudo que é de cabelo, tá vendo? O secador, a prancha, esses dois secador, e aqui dentro, ó, eu guardei as buchinhas, aqui negócio de fazer coque, né, eu gosto mais disso aqui, gente, e guardei aqui, ó, essas, é, cada lugar fala, fala de um jeito, aqui na minha cidade fala piranha, né, e cada lugar é um nome, né, gente? Então, aqui eu guardei só coisas de cabelo, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês, é, o do quarto lá, como é que ficou. E aqui no quarto, eu coloquei assim, ó, as gavetas, ó, isso ali eu deixei ali no chão por enquanto, porque eu não sei o que que eu vou fazer, por enquanto vai ficar ali. Aqui nessa primeira gaveta aqui, ó, tentei organizar de um jeito, assim, que eu via que era melhor pra mim, pra mim, povo da casa. Então, aqui eu tenho lápis de cor, guardei aqui dentro, essa gaveta, esse lápis de cor novo, aqui também é uma bolsinha de lápis, coloquei já dentro da, de uma bolsinha, né, que aqui tá com uma mão só, é difícil, mas aqui é só lápis, é lápis, caneta, cola nova, tudo novo. Deixei aqui tudo que vai, fica mais espaço pra pegar, né, essa aqui é fita dupla face, caneta, é, grampeador, né, os pendrive, deixei aqui na primeira, na gaveta, porque é o que se usa mais. E aqui na segunda gaveta, eu coloquei os papéis, né, papéis pra chegando, vou guardando aqui que não pode sumir, fiz ali nessa caixa aqui, uma caixa velha e coloquei aqui, gente, minha intenção não era essa, né, colocar uma caixinha nova, mas não apareceu, aqui fica a minha máquina, né, e a gente tá vazia, mas fica aqui a máquina, na terceira gaveta aqui eu deixei, é, manete do videogame, é, fone de ouvido, né, é, esse aqui também é fone de ouvido, esse aqui é meu, com microfone, é, isso aqui é dos notebook, mouse, controle, aí deixei tudo aqui dentro. Na última gaveta aqui, ó, olha bem, gente, o que que eu fiz? Aproveitei que em casa é cheio desses, esse, pote de sorvete, coloquei aqui pra organizar a gaveta, pra ficar tudo bem organizado, né, aí coloquei aqui o negócio de computador, negócio pra vacar mosquito, isso aqui é um joguinho, isso aqui eu separei, é, os carregadores de celular, coloquei aqui, é, CD de fotos, aqui eu coloquei carregadores de pilha, e aqui, é, alguns fios que eu não sei de onde são esses fios, eu enrolei e coloquei aqui dentro, tá vendo como é que ficou bem organizado a gaveta? Aproveitei os potes de sorvete, e dei uma boa organizada aqui, então ficou assim, gente, já limpei aqui também, como vocês viram, né, aquilo ali que tá limpo, eu tô decidindo o que eu vou fazer, então, já tirado coelho aqui também, gente. E aí Se inscreva no canal 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 E aí